Like the Hellcat Toquezinho pra cima Ganhou, vem o chute GOOOOOOOL VIVA O VOZÃO VIVO CEARÁ AILON AILON abre o placar Para o VOZÃO A bola viaja Raspou de cabeça a chance GOOOOOOOL VIVA O VOZÃO VIVO O CEARÁ RECALDE Recalde faz o segundo Saulo Mineiro já deixou um pra trás O cruzamento, a chance GOOOOOOOL VIVO O VOZÃO De novo AILON faz o segundo Dele Numa jogada de confiança De raça De Saulo Mineiro Ele foi pra dentro Ganhou, deixou a marcação Cruzamento, a posição legal É ele contra o Elias Levou pra perna direita Terec Punga A bola desviada GOOOOOOOL VIVO O CEARÁ VIVO O VOZÃO Olhou pra área Levantou Segunda trave Carvalheira GOOOOOOOL O CONDÁ É da Chape Carvalheira Abre os trabalhos na área Na condá Testando firme Traz a bola aqui na esquerda Chega o Rubens Pé esquerdo pro Davidson Deverson GOOOOOOOL Do Galo Deverson Faz o seu primeiro gol Com a cabeça do Atlético Ele faz a proteção Ele põe a bola da esquerda O Rubens Na medida Pra ele Pra bater e fazer Se movimenta Igor Gomes Pé direita na bola Cruzamento E vem o desvio GOOOOOOOL 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 Do Galo Carado De cabeça O menino revelado na base De apenas 20 anos Desvia Toca Toca E ganha do Clayton Por todos os anos Olha a bola Que ele tem mais uma chance Agora No toque do Davidson Pra ele Pra ele Pra ele GOOOOOOOL GOOOOOOOL Dele Do incrível Hulk Aos 32 minutos do segundo tempo Na combinadinha dele Na combinadinha dele com o Deverson O Deverson Foi garçom O Deverson Já no Hulk O Hulk Dá um toque Frente a frente com o Bruno Carro de goleador Com posicionamento De centroavante Hoje não Mas muitas vezes São dois jogadores do Inter por ali O toque do Thiago Maia Chute colocado Golaço GOOOOOOOL E um lindo gol de Bruno Gomes É do Inter Sem chances de defesa Pro goleiro Jandrei Girando o corpo Dentro da área Ele é Volante Tá deslocado Jogando na lateral E teve toda a pinta De atacante dos bons Livre o Alan Patrick Recebeu Mandou lá do outro lado Thiago Maia GOOOOOOOL GOOOOOOOL Thiago Maia É do Inter O São Paulo é Vai se levantando O Inter ataca Gustavo Prado Conseguiu o cruzamento GOOOOOOOL Colasso do Alan Patrick GOOOOOOOL Alan Patrick É do Inter Se torna nesse momento Ao lado de Ener Valencia O artilheiro colorado Em 2024 Outra vez O Inter ladrão de bola Consegue ficar com ela Dentro do campo de ataque Esse primeiro tempo Olha o presente Que o Palmeiras recebeu Flaco Lopes invadiu A área Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Olha ele aí Começa a brilhar O artilheiro verde Flaco Lopes Pro Palmeiras João Pedro na entrada Da grande área Dá uma trombada Ganha A tentativa do Cristaldo Bateu pro gol GOOOOOOOL É do Grêmio Cristaldo Um chute seco Por baixo Cristaldo Vencendo Matheus Cunha É o primeiro gol Do jogo Cristaldo Pra você curtir Mais uma vez Sobrou pra ele É do jeito que ele gosta Tá no mano a mano Na grande área Matheus Gonçalves Bateu pro gol GOOOOOOOL É do Flamengo Matheus Gonçalves Empata o jogo Do jeito que ele sabe Do jeito que ele gosta Ficou no mano a mano O garoto tem habilidade Tem talento Ele puxa pro meio Marcação do Everton Araújo Reinaldo na grande área Bateu cruzado Olha o gol GOOOOOOOL É do Grêmio Bright White O centroavante Acredita o artilheiro Acha que todas Podem sobrar pra ele Bright White Comemora Aponta pro Reinaldo É gol de Bright White Veja aí Reinaldo E Denilson recebe na boa Lá vem Grêmio Denilson capricha no cruzamento Diego GOOOOOOOL É do Grêmio Diego Costa Finalizando de cabeça Uma jogada muito bem trabalhada pela direita Subiu alto Subiu bonito Cabeceou com estilo Pra você curtir de novo Terceiro gol do Grêmio Que jogadaça Everton bateu Marquezine Olha a sobra GOOOOOOOL É do Flamengo Felipe Tereza O garoto marca de cabeça O Flamengo diminui no fim do jogo Jogadaça de Everton Araújo É festa rubro-negra em Porto Alegre O Flamengo é Bayern O Flamengo é um verão Até o Flamengo é um verão E um verão É do Flamengo é um verão É o Flamengo é um verão